Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim! Estamos de volta para a nossa segunda aula da Joaninha. Caiu de paraquedas nesse vídeo? Vou te atualizar. Essa é a segunda de três aulas dessa linda Joaninha aqui. Quer fazer ela também? Aqui na descrição do vídeo deixei o link da primeira aula, onde fizemos todas essas pecinhas aqui. Pausa aqui, vai lá, assiste, faz, deixe o joinha no vídeo e volta para a gente continuar. Vocês que já estão com as pecinhas prontinhas, não vamos perder mais tempo. Mas antes, para não esquecer, já deixa o seu joinha. O seu joinha é muito importante. Ele ajuda demais para o crescimento do nosso canal e sem contar, né, gente, o joinha é de graça e não cai o dedinho. Comenta bastante aqui embaixo. Vocês sabem que eu adoro ler os comentários de vocês, deixar o meu joinha, o meu coraçãozinho. Compartilha essas aulas com alguém que você acha que vai gostar de fazer essa linda Joaninha. E se não é inscrito ou inscrita, é só vir aqui, se inscrever e ir ativando o sininho em todas as notificações. Toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui no canal, você será notificado ou notificada e já pode vir aqui conferir o que eu trouxe para a gente. E caso vocês queiram apoiar o canal, eu deixo sempre uma opção aqui na descrição dos vídeos e nós temos também o Valeu. Fio amigurumi preto, agulha 2,5. Vamos começar a fazer a cabecinha da nossa Joaninha. E só para dar aquela refrescada na memória, eu estou utilizando aqui o fio amigurumi aço, substituindo o preto para que vocês possam enxergar direitinho os pontinhos, tá? Então, vamos lá, pessoal. Eu já me adiantei aqui e fiz a minha carreirinha de número 1 da cabecinha, que é um anel mágico com 6 pontos baixos. Carreirinha de número 2, 6 aumentos aqui na carreirinha, ok? Finalizei minha carreirinha de aumentos e totalizei aqui 12 pontos baixos. Carreirinha de número 3, 1 ponto baixo, no pontinho seguinte, 1 aumento. Por toda a nossa carreirinha, 1 ponto baixo e 1 aumento. Finalizei minha carreirinha de 1 ponto baixo e 1 aumento e totalizei aqui 18 pontos baixos. Carreirinha de número 4, 2 pontos baixos e 1 aumento. Mudo o comecinho. Eu começo fazendo 1 ponto baixo e 1 aumento. A partir daqui, sigo nessa carreirinha por 5 vezes, 2 pontos baixos e 1 aumento. 5 vezes aqui na carreirinha, 2 pontos baixos e 1 aumento. Trabalhei aqui na carreirinha por 5 vezes, 2 pontos baixos e 1 aumento. Me restou 1 pontinho de base. Nele, eu faço 1 ponto baixo, finalizo e marco minha carreirinha. E aqui, totalizo agora 24 pontos baixos. Carreirinha de número 5, 3 pontos baixos e 1 aumento. Por toda a nossa carreirinha, 3 pontos baixos e 1 aumento. Finalizei minha carreirinha de 3 pontos baixos e 1 aumento. Totalizei aqui agora 30 pontos baixos. Carreirinha de número 6, 4 pontos baixos e 1 aumento. Eu mudo o comecinho, eu começo fazendo aqui 2 pontos baixos e 1 aumento. A partir daqui, sigo nessa carreirinha por 5 vezes, 4 pontos baixos e 1 aumento. 5 vezes aqui na carreirinha, 4 pontos baixos e 1 aumento. Trabalhei aqui na carreirinha por 5 vezes, 4 pontos baixos e 1 aumento. Me restaram aqui no finalzinho, 2 pontinhos de base. Sob cada 1, eu faço 1 ponto baixo, finalizo, marco a minha carreirinha e aqui, totalizo 36 pontos baixos. Carreirinha de número 7, 5 pontos baixos e 1 aumento. Por toda a nossa carreirinha, 5 pontos baixos e 1 aumento. Finalizei minha carreirinha de 5 pontos baixos e 1 aumento. Totalizei aqui agora 42 pontos baixos. Carreirinha de número 8, 6 pontos baixos e 1 aumento. Mudo o comecinho, começo com 3 pontos baixos e 1 aumento. A partir daqui, sigo nessa carreirinha por 5 vezes, 6 pontos baixos e 1 aumento. 5 vezes aqui na carreirinha, 6 pontos baixos e 1 aumento. Trabalhei aqui na carreirinha por 5 vezes, 6 pontos baixos e 1 aumento. Me restaram aqui no finalzinho, 3 pontinhos de base. Sob cada 1, eu faço 1 ponto baixo. Finalizo, marco a minha carreirinha e aqui, totalizo 48 pontos baixos. Agora, pessoal, a nossa carreirinha de número 9, será apenas de pontinho baixo, sob pontinho baixo, ok? Então, agora, ponto baixo, sob ponto baixo, apenas até o finalzinho da carreira. Finalizei minha carreirinha de ponto baixo, sob ponto baixo. Agora, é o seguinte, pessoal, já vou pegar aqui o meu fio amigurumi na cor porcelana, porque agora a gente vai começar a trabalhar com troca de cor, tá? Então, é o seguinte, deixa eu já passar essa informação aqui. As próximas 9 carreirinhas, vamos ter troca de cor. E não vai mudar, pessoal, a quantidade de pontos de cada carreira. A gente vai continuar fazendo ponto baixo, sob ponto baixo, porém, com troca de cor. Então, no finalzinho dessas 9 carreirinhas que a gente vai trabalhar daqui em diante, no final delas, teremos todas 48 pontos baixos. Então, caso eu esqueça, já está avisado, ok? Então, pessoal, vamos lá. Muita atenção, principalmente pra você que é iniciante no amigurumi, que ainda não tem prática em troca de cor, tá? Eu vou fazer todas as carreirinhas com vocês, embora tenham aí carreiras de repetições. Combinado? Então, vamos começar. Então, vamos lá, pessoal, vamos começar. A próxima carreirinha aqui é a carreirinha de número 10. Nós vamos começar fazendo 18 pontos baixos na cor preto. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 15, 16, 17 e 18. Puxo desse jeitinho aqui. Muita atenção, pessoal, como eu vou buscar o outro fio, tá? Eu vou focar aqui bem devagarinho. Então, muita atenção nessa carreira, porque aí nas próximas eu já vou ser mais dinâmico, tá? Então, trabalhei aqui 18 pontos baixos no fio preto, tá? Puxei aqui e deixei desta forma. Agora, pego aqui o meu fio na cor porcelana e prestem atenção na forma que eu vou buscar esse fio. Tá vendo aqui a base do pontinho? Eu vou entrar aqui, desse jeitinho, olha só, e busco ele. Desse jeito, pessoal, ok? Aí é o seguinte. Esse eu vou arrematar, ok? Esse eu vou trabalhar. E aí, o fio preto aqui, pessoal, eu vou arrematando porque eu preciso levar ele, porque a gente vai continuar usando, tá? Aqui, a gente já vai puxar já, já. Então, olha só, ok? Até aqui, perfeito, né? Agora, pessoal, nós vamos trabalhar 5 pontos baixos na cor porcelana. Porém, deixa eu já falar uma coisa aqui e aí também já fica bem claro nessa carreirinha. Sempre, quando a gente for trabalhar com o fio porcelana, o primeiro e o último pontinho, o primeiro e o último, nós não vamos pegar aqui, ó, onde a gente normalmente pega. Para a gente ter uma troca de cor bem retinha, nós vamos pegar no meinho do pontinho, bem aqui, tá? E cuidado para não se perder, não é aqui. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui, ele corresponde a esse aqui. Aí, a gente pega normalmente aqui. O primeiro e o último, na cor porcelana, a gente vai pegar no meinho, tá? Seria aqui, a gente pega aqui, ok? É um pouquinho mais difícil, mas vale a pena para a gente ter uma troca de cor bem perfeitinha. Então, deixa eu só, ó, fazer uma forcinha aqui para entrar. Então, ó, arrematando o fio preto para levar, arrematando a pontinha do fio que a gente acabou de conectar. Então, aqui, cinco pontos baixos com o fio porcelana, tá? Aí, o que que a gente faz sempre, tá? Então, vou explicar em detalhes aqui, depois a gente já vai mais dinâmico. Sempre ajustando aqui o pontinho, tá? Ó, vocês viram que ficou larguinho? A gente dá aquela ajustadinha para não ficar nada largo, ok? Então, fiz um no meio do pontinho. Agora, faço dois, agora normalmente. Gente, ok? Arrematando tudo aqui, ó, três, quatro. Agora, a gente vai para o último. Lembra? O primeiro e o último. Então, fiz quatro, aí o quinto vai ser aqui no meinho, ok? Seria aqui, mas como é o último, vai ser no meinho. Aí, a gente faz aquele esforcinho para pegar, porque não é muito facinho. Ó, fiz cinco pontos baixos na cor porcelana. Puxo. Agora, pessoal, o que que eu faço? Pego aqui o fio preto e, olha só, puxo ele aqui, ok? Dando aquela ajustadinha. Olha que perfeito. Ok, pessoal? Até aqui, tudo certinho, né? Agora, nós vamos trabalhar dois pontos baixos na cor preto. Então, ó, entro aqui, tá, ó, desse jeitinho e pego o fio preto. Aí, continuo arrematando esse fiozinho e levo o porcelana, porque a gente ainda vai utilizar ele. Então, agora eu busco aqui o meu fio desse jeitinho aqui, ok? Agora, eu faço dois pontos baixos com o fio preto. Um, opa, e dois. Ok? Puxo ele. Pego o meu fio porcelana, puxo ele aqui, olha só. Ok? Agora, pessoal, deixa eu só desenrolar aqui. A gente, novamente, vai trabalhar cinco pontos baixos na cor porcelana, ok? Então, eu venho aqui. Eu tô explicando bastante nessa carreirinha, pessoal, porque aí, na próxima, a gente pode ser bem dinâmico, tá? Entro aqui, novamente, na base e busco o meu fio porcelana. Deixa eu só deixar ele por cima, pessoal, que eu prefiro. Ó, busco o meu fio porcelana e, novamente, vamos trabalhar cinco pontos baixos na cor porcelana. O primeiro, a gente faz no meio do pontinho. Ó, fiz um, ok? Agora, normalmente, dois, três, opa, quatro, e o quinto, a gente faz no meio do pontinho, ok? Puxo, agora, deixa eu só cortar o fiozinho do arremate, pessoal, pra não ficar muitos fios aqui, ó, pra facilitar. Ó, fiz aqui cinco pontos baixos na cor porcelana. Pego o meu fio preto e puxo ele, ó, tá vendo? Dou aquela ajustadinha, tudo certinho. Agora, pessoal, a gente vai, pra finalizar, fazer dezoito pontos baixos com fio preto. Aí, outra coisa que a gente vai fazer sempre aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu não vou levar o fio porcelana, eu vou deixar ele aqui, pra não ficar aparecendo e até pra não gastar o fio. Então, o que que eu faço aqui agora? Busco o meu fio preto. E aí, pessoal, os dois primeiros pontinhos, eu pego ele pra dar uma travadinha nele, ó, um, dois, ok? Aí, eu puxo ele, lembre-se sempre de puxar, tá, pessoal? Faz alguns pontos e puxa, ó. Puxo ele, deixo ele aqui de ladinho, tá? Depois, a gente pega ele aqui, e agora, eu sigo fazendo os meus dezoito pontos baixos. Fiz dois, sigo fazendo os outros dezesseis. Fiz dois, sigo fazendo os meus dezoito pontos baixos. Finalizo a carreirinha. Aqui, a gente totaliza a mesma quantidade de pontos, quarenta e oito. E olha só como ficou a nossa primeira carreirinha com troca de cor, ok? Então, agora, vamos para a nossa próxima carreira. Agora, vamos para a nossa carreirinha de número onze. Nós vamos começar fazendo dezessete pontos baixos na cor preto. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 16 e 17, ok? Puxo aqui e deixo desse jeitinho. Aí, pessoal, outra coisa que eu já vou falar aqui e a gente vai repetir sempre, aí depois eu não vou falar, tá? Agora, a gente vai trabalhar com o fio porcelana, ok? Nós vamos fazer aqui 14 pontos baixos com o fio porcelana, ok? E aí, pessoal, ó, ele tá aqui, a gente precisa trazer ele pra cá. Você não vai fazer isso aqui, ó, tá vendo? Pra não deformar a peça. A gente vai fazer o quê, ó? Eu pego os meus dedos e venho, ó, encostando ele aqui bonitinho, desse jeitinho, ó. Tá vendo? Pra não deixar nada repuxando, ok? Ó, aí eu pego o meu dedo, seguro aqui, desse jeitinho. Aí, eu travo o fio aqui, ó, e aí eu sei que não vai repuxar nada, ok? Aí, aquele esqueminha que a gente já tá tirando de letra, vem aqui na base do pontinho, tá vendo? Desse jeitinho aqui. Aí, eu pego aqui o meu fio porcelana e busco ele, ok? Agora, a gente vai trabalhar aqui 14 pontos baixos com o fio porcelana. Agora, eu posso tirar o dedo, tá, pessoal? E aí, é o seguinte, ó, vamos arrematar o fio preto e vamos arrematar, pessoal, esse fio que a gente deixou aqui, tá vendo? Então, vamos lá. O primeiro pontinho, como eu disse, a gente pega no meio do ponto, tá vendo? Nesse lugarzinho aqui. Então, fiz um, agora a gente segue normalmente, arrematando desse jeitinho, tá? Mostrando agora, porque depois eu não preciso mostrar, olha só. Dois, aí a gente faz o quê? A gente dá aquela puxadinha pra ajustar, tudo bonitinho. Dois, três, quatro, cinco. Fez cinco, pessoal, já pode puxar aqui, ó, o fio preto, tá? Pra não fazer muito e depois ter que puxar muito, ó. Tá vendo que perfeito? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Sete. Oito. Tá vendo? Agora a gente pegou aqui na parte preta, normalmente. Nove. Dez. Arrematando tudo aqui, olha que perfeito que fica, tá vendo? Onze. Doze. Treze. E agora, o pontinho de número quatorze, ó. Não pegamos aqui, a gente pega no meio. Ah, Tiago, pra quê? Pra gente ter uma troca de cor bem retinha. E quatorze pontos baixos com fio porcelana. Porcelana, puxo. Venho aqui no pontinho desse jeito. Busco o meu fio preto. E agora, pra finalizar, vamos trabalhar dezessete pontos baixos com fio preto. Os dois primeiros pontinhos, eu pego aqui o fio porcelana pra dar aquela travadinha. Agora, eu puxo aqui, ó, pra deixar ele certinho. E agora, eu sigo fazendo os outros quinze pontos baixos. E agora, eu sigo fazendo os dois primeiros pontos baixos. Finalizo, marco a minha carreirinha. Continuamos com a mesma quantidade de pontos, quarenta e oito. E olha que perfeito, pessoal. Olha essa troca de cor, que perfeita. Então, vamos dar continuidade aqui. Agora, a nossa próxima carreirinha é a carreirinha de número doze. Nós vamos começar fazendo dezesseis pontos baixos na cor preto. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quinze e dezesseis. Agora, pessoal, vamos trabalhar dezesseis pontos baixos na cor porcelana, tá? Então, agora, aquele esqueminha que eu ensinei na carreira anterior. Venho aqui, ó. Puxo aqui, ó, puxo aqui pra não deixar nada repuxado, tá? Ó, desse jeitinho. E busco o meu fio porcelana, ok? Desse jeitinho aqui. Então, primeiro pontinho no meio, fiz um. Agora, sigo fazendo normalmente, tá? Dois, dois, dou aquela puxadinha pra ver se tá tudo certinho. Três, quatro, cinco. Fiz cinco, já busco aqui, ó, o fio preto, tá? Ok. Então, fiz cinco. Arrematando tudo, tá, pessoal? Opa! Opa! Quatorze. Quinze, quinze. E o pontinho dezesseis, onde a gente faz? No meio do pontinho. Dezesseis. Ok? Puxo. Agora, busco novamente o meu fio preto. E agora, pra finalizar, nós vamos fazer aqui novamente dezesseis pontos baixos com fio preto. Faço dois e pego porcelana pra dar aquela travadinha. Um. Dois. Puxo pra deixar ele soltinho aqui, bonitinho. Sigo fazendo os outros quatorze pontos baixos. Finaliza o marco. Finaliza o marco. Marco minha carreirinha. Aqui a gente continua com a mesma quantidade de pontinhos. Quarenta e oito. E olha a perfeição dessa troca de cor. Olha isso, gente. Se você tá fazendo aqui comigo pela primeira vez, eu gostaria muito de saber, deixe aqui nos comentários, ok? Então, vamos continuar. Pessoal, agora a gente vai para a nossa carreirinha de número treze. Muita atenção nisso que eu vou falar, pessoal. Muita atenção. Vou deixar até aqui na telinha. Nós vamos fazer agora a carreirinha treze. A carreirinha quatorze, quinze e dezesseis é igualzinha essa que a gente vai fazer aqui agora, juntos, ok? Vou ser chato e repetir. Vamos fazer agora a carreirinha treze. Vou fazer juntinho com vocês. A carreirinha quatorze, quinze e dezesseis é igualzinha, ok? Vamos lá, então. Vamos começar, pessoal, fazendo quinze pontos baixos com o fio preto. Quatorze e quinze. Puxo. Agora eu vou buscar aqui o meu fio porcelana, ó, daquele jeitinho, para não ficar nada larguinho. Desculpa, nada repuxado e nada larguinho também, né? Ó. Puxo ele aqui, ok? Ok. Veja se tá tudo certinho aqui. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar aqui dezoito pontos baixos com o fio porcelana, ok? O primeiro no meio do pontinho. Então, fiz um. No meinho, agora sigo normalmente. Dois. Agora, no dois, pessoal, já dou aquela puxadinha para ver se não tem nada repuxado ali no pontinho. Tá vendo que perfeito? Dois. Agora sigo fazendo os outros. Três. Quatro. Cinco. Fiz cinco, puxo o fio preto, ok? Sigo fazendo agora. Opa. Opa. 16, 17 e o pontinho 18 no meio do pontinho, ok? Ok? Olha só, olha que perfeito, gente! Puxo, busco o meu fio preto, ok? E pra finalizar agora, faço 15 pontos baixos com o fio preto. Os dois primeiros, eu pego o fio porcelana pra dar aquela travadinha, um, dois. Puxo ele, vejo se está perfeitinho, sigo fazendo os outros 13. E agora, eu vou fazer 15 pontos baixos com o fio preto. de pontos, 48, e olha que perfeito. Olha isso, gente. Então, agora, pessoal, fizemos, finalizamos aqui a carreirinha 13. Carreirinha 14, 15 e 16 é igualzinho, vou dar aquela repetida básica, 15 pontos baixos com fio preto, 18 pontos baixos com fio porcelana, 15 pontos baixos com fio preto, ok? Vou fazer aqui, façam aí, e a gente já volta pra continuar. Finalizei a minha carreirinha de número 14, 15 e 16, olha que perfeito. E, pessoal, eu decidi editar essas carreirinhas porque elas são iguais à carreirinha de número 13, que fizemos juntos passo a passo. Então, pro vídeo não ficar imenso, eu editei, até porque, se é repetição, não tem por que a gente fazer junto, e eu também fiz bem devagarinho a de número 13 com vocês, tá? E esse é o resultado, olha que perfeito, gente. Dá trabalho, mas vale a pena, né? Então, vamos continuar. Agora, pessoal, a gente vai para a nossa carreirinha de número 17. Nós vamos começar fazendo 16 pontos baixos com fio preto. 14, 15, 15. E o pontinho dezesseis, a gente já entra aqui no porcelana, tá? Dezesseis, ok? Puxa aqui o meu fio. Agora, eu vou buscar o fio porcelana e com ele vamos trabalhar dezesseis pontos baixos, ok? Vejo se não tá nada repuxando aqui. Então, vamos lá, pessoal. O primeiro pontinho no meinho. Dois, três, quatro, cinco. Agora, eu puxo aqui o fio preto. Ok? Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze e o pontinho dezesseis aqui no meinho, ok? Puxo, busco o meu fio preto e pra finalizar, faço dezesseis pontos baixos com fio preto, ok? Então, faço aqui o meu primeiro. faço o meu segundo pegando porcelana pra dar aquela travadinha, puxo porcelana, deixo ele soltinho aí e sigo agora fazendo os outros catorze. e se você quiser fazer os outros catorzeis. E 14. Finalizo, marco a minha carreirinha, aqui mesma quantidade de pontinhos, 48, ok? Vamos pra próxima carreirinha. Agora, nós vamos para a nossa carreirinha de número 18, a última carreirinha com troca de cor, tá? Então, pessoal, aqui na carreirinha 18, a gente começa fazendo 18 pontos baixos com o fio preto. 15, 16. 15, 17 e 18. Puxo, entro aqui pra buscar o porcelana. Ok? Me certifico aqui se não tem nada larguinho, tá? Agora, pessoal, com o fio porcelana, vamos fazer 12 pontos baixos. O primeiro no meio do pontinho. Agora, a gente segue normalmente. Então, fiz um. Um, dois, três, quatro, cinco. Puxo o fio preto, ok? Seis, sete, oito, nove, dez, onze e o pontinho 12 no meio do pontinho. Dá um pouquinho de trabalho, pessoal, pra entrar no meio do pontinho? Dá. Mas vale muito a pena. Eu tô até com a pontinha do dedo aqui até dolorida, mas vale muito a pena. Então, fiz aqui 12 pontinhos. Agora, eu busco o meu fio preto, ok? E pra finalizar, faço 18 pontos baixos com o fio preto. Agora, pessoal, você já pode cortar aqui o fio porcelana. Corte um bom pedacinho pra arrematar, ok? E agora, a gente segue fazendo 18 pontos baixos com o fio preto. Um, dois, três, quatro, cinco. Puxo aqui o porcelana, pessoal, mas eu vou levar mais um pouquinho ele, tá? Agora, eu já deixo ele de lado. De lado, 16, 17 e 18. Finalizo, marco a minha carreirinha. Aqui, a gente continua com a mesma quantidade de pontinhos. Aqui, a gente finaliza a troca de cor. E finaliza também, pessoal, as carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Agora, a gente já vai seguir para as carreiras com diminuições pra fechar a cabecinha. Porém, agora, somente com o fio preto. E, pessoal, fala sério se essa troca de cor não ficou perfeita. Olha isso, gente! Muito, muito linda, né? Então, vamos continuar agora, porque falta pouco. Vou trabalhar essa carreirinha aqui, pessoal. E aí, eu já mostro pra vocês onde vocês vão colocar os olhinhos, ok? Agora, é a nossa carreirinha de número 19. Seis pontos baixos e uma diminuição. Eu mudo o comecinho. Eu começo fazendo aqui. Três pontos baixos e uma diminuição. Ok? A partir daqui, sigo nessa carreirinha por cinco vezes, seis pontos baixos e uma diminuição. Cinco vezes aqui na carreirinha, seis pontos baixos e uma diminuição. E, pessoal, chegou aqui normalmente, tá? Vou até fazer mais uma aqui com vocês. Olha só. Normalmente, tá? Não muda nada. Então, agora, vou seguir aqui. Sigam aí e a gente já volta. Trabalhei aqui na carreirinha por cinco vezes, seis pontos baixos e uma diminuição. Me restaram três pontinhos de base. Sob cada um, eu faço um ponto baixo. Finalizo e marco a minha carreirinha. E aqui, totalizo 42 pontos baixos. Pessoal, eu vou posicionar os olhinhos aqui e volto a mostrar pra vocês onde vocês vão colocar. Pessoal, posicionei aqui os olhinhos da minha joaninha. Vamos lá onde vocês vão colocar. Nós vamos nos guiar, pessoal, apenas pelas carreiras em porcelana, tá? Não precisamos contar aqui o anelzinho mágico. Vamos contar só aqui. Então, ó, contando essa primeira carreirinha aqui na cor porcelana. Uma, duas, três, quatro e cinco. Entre as carreirinhas quatro e cinco, contando apenas aqui, ó, com fio porcelana, ok? Pontos baixos de separação de um olhinho no outro. Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos de separação. E a separação, pessoal, esses cinco pontinhos é contando daqui até aqui, tá? Então, repetindo, contando aqui da cor porcelana, entre as carreirinhas quatro e cinco, com cinco pontos baixos de separação. E vocês vão notar também, pessoal, que tá bem centralizado, ó. Tá vendo que aqui a gente tem cinco pontinhos, ó? Tá bem centralizado. Olha pra vocês verem. Ok? E vou lembrar uma coisa aqui. Essa é a minha forma de localizar pra vocês onde colocar os olhinhos. Se vocês conhecem outra ou faz de outra forma, tá tudo bem também, ok? Então, pessoal, colocados os olhinhos travadinhos, bonitinhos, bora continuar. Deixa eu lembrar outra coisa também. Eu já venho com os olhinhos travados, pessoal, porque a minha aula não é pra iniciante do zero, tá? Então, se você ainda tá aprendendo a fazer amigurumi, não sabe como travar olhinhos, procure uma aula específica, ok? Então, bora continuar. Agora, a nossa carreirinha de número vinte, cinco pontos baixos e uma diminuição. Por toda a nossa carreirinha, cinco pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a minha carreirinha de cinco pontos baixos e uma diminuição. Totalizei aqui trinta e seis pontos baixos. Carreirinha de número vinte e um, quatro pontos baixos e uma diminuição. Mudo o comecinho. Começo com dois pontos baixos e uma diminuição. A partir daqui, sigo nessa carreirinha por cinco vezes, quatro pontos baixos e uma diminuição. Cinco vezes na carreirinha, quatro pontos baixos e uma diminuição. Trabalhei aqui na carreirinha por cinco vezes, quatro pontos baixos e uma diminuição. Me restaram dois pontinhos de base. Sob cada um, eu faço um ponto baixo. Finalizo, marco a minha carreirinha e aqui totalizo trinta pontos baixos. Pessoal, vou trabalhar mais essa carreirinha, depois eu coloco o enchimento. Começo a colocar. Caso queiram ir colocando antes, fiquem à vontade. Agora, a carreirinha de número vinte e dois, três pontos baixos e uma diminuição. Por toda a nossa carreirinha, três pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a minha carreirinha de três pontos baixos e uma diminuição. Totalizei aqui agora vinte e quatro pontos baixos. Também coloquei boa parte do enchimento já. Pessoal, cuidado com o enchimento, sem enchimento de menos, sem enchimento de mais, ok? Olha só que belezinha. Então, vamos dar continuidade. Carreirinha de número vinte e três, dois pontos baixos e uma diminuição. Mudo o comecinho. Começo fazendo um ponto baixo e uma diminuição. A partir daqui, sigo nessa carreirinha por cinco vezes, dois pontos baixos e uma diminuição. Cinco vezes aqui na carreirinha, dois pontos baixos e uma diminuição. Trabalhei aqui na carreirinha por cinco vezes, dois pontos baixos e uma diminuição. Me restou aqui no finalzinho, notem, um pontinho de base. Nele, eu faço um ponto baixo. Finalizo, marco a minha carreirinha. E aqui, totalizo dezoito pontos baixos. Agora, a nossa carreirinha de número vinte e quatro, um ponto baixo e no pontinho seguinte, uma diminuição. Por toda a nossa carreirinha, um ponto baixo e uma diminuição. Finalizei a minha carreirinha de um ponto baixo e uma diminuição. Totalizei aqui agora doze pontos baixos. Também, pessoal, coloquei aqui o restante do enchimento. Só vai faltar o biquinho depois. E eu já vou falar uma coisa aqui. Aqui embaixo, pessoal, você não precisa tentar deixar arredondado, tá? Vai dar uma leve arredondada e é o suficiente. Vou pegar aqui a que está pronta. Tá vendo, ó? É mais retinho aqui embaixo mesmo. Não tem problema, tá? Em comparação com a cabecinha dela aqui em cima. Então, é normal, ok? Então, pessoal, nós vamos agora para a nossa carreirinha de número vinte e cinco. A nossa última carreirinha que faremos aqui na carreira seis diminuições, ok? Diminuição por toda a carreirinha. Finalizei a minha carreirinha de diminuições. Totalizei aqui seis pontos baixos. Posso tirar o meu marcador, cortar apenas para o arremate. Antes do arremate, pessoal, vou colocar o enchimento aqui no biquinho, tá vendo? E volto para a gente finalizar. Coloquei aqui o enchimento, tá, pessoal? Olha só. É assim que tem que ficar, tá vendo? Agora, é só a gente fechar aqui da mesma forma que fechamos o corpinho. O corpinho. Passando nas seis alcinhas da frente. Fechamos aqui, ó. Bem fechadinho. Ok? Entramos aqui no meinho. A gente pode sair em algum cantinho aqui. Puxe até se certificar que não fica nenhum biquinho, tá, pessoal? Isso é muito importante. Ok? Olha só. Aí, veja se não está nada repuxando, porque às vezes fica repuxando alguma coisa. Não tá? A gente vem aqui, ó. E pra ficar ainda mais seguro, dá um pontinho aqui. Um nozinho, né? Ok? Aí, a gente entra aqui no mesmo lugarzinho. Sai em outro pontinho. Vê se não tem nada aqui. Ok? Tá tudo certinho. Aí, a gente aperta, corta e afofa. Pessoal, olha que perfeita que está a cara dessa joaninha. Agora, o que que a gente já vai fazer aqui, pessoal? Já vamos deixar ela toda trabalhada na fofura. Já vamos trabalhar aqui os detalhes da carinha dela. Pessoal, vamos começar fazendo os detalhes em branco. Então, coloquei aqui na minha agulha o fio amigurumi branco. Ok? Eu vou fazer um olhinho com vocês. O outro é só repetir. Ok? Vou entrar, pessoal, em qualquer lugarzinho, tá? Então, muita atenção. Deixo aqui um pedacinho de fio que a gente vai usar para arrematar. Aí, eu vou fazer um com vocês. O restante é só repetir. Ok? Então, olha só, pessoal. Vou entrar aqui. E vou para o próximo olhinho. Aqui, como tem dois fios, né? Nessa parte em porcelana, fica um pouquinho mais resistente, tá, pessoal? Mas aí, é só pegar um alicatinho. Meu alicatinho sempre está aqui por perto. Ok? Então, olha só. Só repetir aqui e trazer o fio aqui, ó. Junto desse, eu mostro para vocês o que fazer. Pessoal, olha só. Eu mudei um pouquinho aqui, ó. Se vocês voltarem aí um pouco o vídeo, vocês vão notar que essa parte aqui ficou aqui. Eu achei que ficou muito baixo. Então, eu aumentei aqui um pouquinho. Tá vendo, ó? Achei que ficou melhor, tá? Só isso que eu mudei. Os dois fiozinhos juntos, o que que vocês vão fazer, tá? Muita atenção, porque todos vamos fazer a mesma coisa. Um nozinho leve, encostou na peça, tá? Bem levinho. Aí, o segundo, você pode dar uma apertadinha, ok? Aí, você vai pegar a sua tesoura, cortar rente. E como a minha tesoura tem uma ponta bem fininha, tá? O que que eu faço? Empurro esse nozinho. Às vezes, é rapidinho, ó. Como foi agora, às vezes, dá um pouquinho de trabalho, mas faz parte. Olha que perfeito. Agora, vamos para o detalhe preto dos olhinhos. Fio amigurumi preto na minha agulha. Vamos lá, pessoal. Vou entrar aqui no meinho, tá? E como a gente esconde tudo depois, não tem problema. Deixo aquele pedacinho para dar os nozinhos. Vejo aqui como vai ficar. Acho que vai ficar bom. Então, já mostro de pertinho para vocês. Só um minutinho. Olha só. Gostei. Vou fazer a mesma coisa aqui. Sair aqui, dar os nozinhos e cortar o fio. Pessoal, detalhes preto, ok. Antes da gente continuar, vamos para a dica da cola. Notem que o detalhe, ele não fica ali, ó, bem encostadinho. Tá vendo? Olha só. Então, para que ele fique bem encostadinho, mais perfeitinho e também mais seguro, caso seja para uma criança brincar, ele vai durar mais, o que a gente faz? Peguei aqui uma agulha bem fininha. É importante uma ferramenta bem delicada para não fazer sujeira no seu trabalho. Gosto muito dessa cola universal da Círculo para esse tipo de trabalho. Outros também, mas principalmente para esse, porque ela é uma cola líquida bem delicadinha, pessoal. Então, não corre o risco de fazer sujeira, sem contar que ela seca bem rapidinho também, tá? Então, pessoal, o que a gente faz? Com uma das pontas da agulha, a gente afasta aqui o detalhe, tá? Deixa já afastadinho. Aí, a gente vem aqui com a outra ponta da agulha, a gente suja a pontinha. Pessoal, não precisa tuxar a cola, tá? Não tem necessidade, até para não fazer sujeira. E vem aqui, ó, devagarinho, passando bem rente aonde a gente quer que fique tudo encostadinho, tá? Viro com a outra ponta, venho aqui, ó, e encosto. Ok? Olha que perfeito. Faço isso nesse olhinho, nesse olhinho. Aguarde o tempo de secagem, tá? Não sejam ansiosos para não fazer sujeira. E aí, pessoal, eu já volto para a gente continuar. Tudo coladinho, bonitinho. Vamos agora fazer os cílios da nossa Joaninha. Peguei aqui o fio Anne na cor preto. Pessoal, eu sempre digo, mas eu não me canso de repetir, mesmo que me chamem de chato. Trabalhar os cílios, as sobrancelhas, procure utilizar um fio mais fininho, para ficar um trabalho mais delicadinho, tá? Vale muito a pena e faz total diferença, ok? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou entrar aqui novamente, tá? E aí, eu vou fazer um com vocês. O outro é só fazer igual, ok? Deixo o pedacinho para dar o nozinho. Olha só. Entro aqui no mesmo lugar que o detalhe preto e trabalho agora o meu segundo cílio. Tiago, quero fazer três. Tiago, quero fazer só um. Aí, fica a critério de cada um, tá, pessoal? Tiago, não quero fazer nenhum. Tá tudo bem também, ok? Aqui é como eu fiz, é uma referência. Mas cada um aí pode dar a sua personalidade no seu amigurumi, tá? E aí, pessoal, olha só. Veja se tá do jeito que eu quero. Se não tiver, não tenham preguiça, tá, pessoal, de refazer. Aí, eu entro aqui novamente e vou para o meu segundo cílio. Segundo olho, desculpa. Eu vou sair aqui, pessoal, só para pegar um atalho, tá, ó? Depois, eu entro no mesmo lugarzinho e saio onde eu preciso. Mas o foco é aqui. Olha que lindo, pessoal. Bem delicadinha, tá vendo? Vou fazer a mesma coisa aqui e volto para a gente continuar. Pessoal, cílios ok. Olha que linda que ela ficou, tá vendo? Coloquei aqui na minha agulha um pedaço de fio Cleia na cor preto para a gente fazer agora as sobrancelhas, ok? E quem não quiser fazer sobrancelhas, tá tudo certo. É só não fazer. Ó, marquei aqui e vou colocar perto da telinha para vocês verem, ok? Bora lá, então. Saio nesse alfinete. Tiro ele. Deixo lá o pedacinho do fio para a gente fazer o nozinho. E aí, eu puxei tudo agora, pessoal. Deixa eu rebobinar aqui. Pronto, pessoal. Ó, fiozinho aqui para dar os nozinhos, tá? Agora, eu vou entrar aqui nesse alfinete, tiro ele. E saio nesse outro alfinete, ok? Tiro ele. Aí, o foco é aqui, tá, pessoal? Vamos ver se ficou bom. Tem que segurar porque o buraco da agulha é grande e o fio é bem fininho. Senão, escorrega de novo. Olha só. Eu gostei. Agora, pessoal, eu entro aqui e saio lá com o fiozinho inicial, ok? Tiro o alfinete. Vejo se ficou tudo igual, tá vendo? Olha só, pessoal. Essa aqui, tô achando menorzinha que essa. Então, eu vou refazer aqui e já volto. Pessoal, olha só. Refiz, tá? Eu gostei assim. Tem gente que fala que fica com cara de tristinha. Eu acho que fica bem bonitinha. Eu acho que fica chorosinha. Eu acho bem bacana, tá? Mas, repetindo, é uma questão de gosto. Quem não quiser, é só não fazer, tá, pessoal? Vou agora dar os nozinhos e esconder o nó. Pessoal, sobrancelhas, ok? Vamos agora abordar o narizinho da nossa Joaninha. Coloquei na minha agulha um pedaço do fio amigurumi rum. Olha só, nós vamos bordar bem aqui, ó. Nessa carreirinha, tá vendo? Onde tá o detalhe branco, olha só. Marquei aqui com alfinetes. Aqui dentro dos alfinetes, pessoal, eu tenho um, dois, três pontos baixos, tá? Olha aqui pra vocês verem, ok? Então, vamos lá. É muito simples, tá, pessoal? Entro aqui num alfinete, tiro ele. Deixo aquele pedacinho pra dar o nó, ok? Aí eu entro no outro alfinete e tiro ele. Saio aqui, ó. A gente vai dar duas voltas na horizontal. Então, uma fazendo o mesmo caminho, tá, pessoal? Uma e duas. Ok? Duas voltas na horizontal. Agora, vamos dar seis voltas na vertical, passando aqui, ó. Por debaixo desses dois fios, ok? Essa primeira aqui não vai contar, ó. Essa aqui não conta. Então, agora a gente começa a contar, ok? Uma. Duas. Sempre deixando, pessoal, tudo do mesmo tamanho, tá? Então, se atentem. Três. Quatro. Cinco. Olha só, tá vendo, ó? Do mesmo tamaninho, bonitinho. E seis. Olha só, ok? Aí eu entro aqui, ó, no mesmo lugar que passamos o fio na horizontal. Saio aqui com esse fiozinho inicial. Tem que ser no mesmo lugarzinho, tá, gente? E aí é só dar os nozinhos, tá? Claro que antes de dar os nozinhos a gente verifica, né? Se tá tudo certinho. Então, agora eu vou dar os nozinhos e volto pra gente bordar a boquinha. Pessoal, narizinho bordado. E deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Esse pedaço de fio Amigurumi Rum que eu bordei o narizinho dela, já era um pedaço que estava na minha caixinha de pedaços de fios. Aí, ó, sobrou esse pedacinho, ele vai voltar pra caixinha. Então, sempre que eu preciso de pedaços pequenos, por exemplo, fazer os detalhes dos olhinhos, boquinha, enfim, eu primeiro vou na minha caixinha, tá? Então, é uma dica aí, principalmente pra vocês aí que estão entrando no mundo do Amigurumi, não desperdicem qualquer pedacinho de fio, tá? Principalmente porque o fio aí tá cada vez mais caro, ok? Então, fica a dica. Fio Amigurumi vermelho círculo na minha agulha, vamos agora bordar a boquinha. Quem é fã de boquinha agora vai ficar feliz. Eu sempre digo, eu não sou fã de boquinhas nos meus Amigurumis. Mas, às vezes, eu acho necessário pra completar aí a carinha que eu estou imaginando. Então, aqui, como eu fiz uma carinha toda chorosa, tá vendo? Eu achei que uma boquinha pequenininha, delicadinha, casou muito bem. Então, pessoal, fiz aqui uma marcação, tem aqui o narizinho, você vai pular uma, duas carreirinhas e colocar dois alfinetes. Aqui, entre eles, dois pontinhos apenas. Eu quero uma boquinha pequenininha. Caso queiram uma boca maior, fiquem à vontade, tá? Mas eu indico uma boquinha pequenininha e bem delicadinha, tá vendo? Olha só. Aí, pessoal, aqui não tem segredo, não. Entro por aqui mesmo, saio em um dos alfinetes, tiro ele, deixo o pedacinho pro nozinho. E aí, aqui, olha que simples. Entro aqui, tiro o alfinete, saio junto com esse fiozinho inicial, ok? Me certifico de tá tudo certinho. Olha que belezinha. E, pessoal, eu optei por fazer a boquinha da cor da asinha, tá? Eu achei que ficou bem legal. Mas vocês podem fazer aí com a cor que preferir. É só agora dar os nozinhos e esconder. Pessoal, fala se tem como lidar com a fofura da carinha dessa joaninha. Sei que sou suspeito, não tem problema. Mas olha que coisa mais fofa, gente. Aí, na carinha dela, só vai faltar corar as bochechinhas que eu faço somente lá no finalzinho. Então, pessoal, essa aula, a gente vai encerrar ela por aqui. Olha quantas coisas fizemos, né? Parece que foi só uma cabecinha, mas fizemos muitas coisas. Fizemos aqui uma troca de cor perfeita. Fiz passo a passo junto com vocês. Já trabalhamos aqui na carinha dela pra deixar toda trabalhada na fofura. Então, essa aula, a gente encerra por aqui. Já já estou aparecendo com a terceira e última aula. Isso mesmo. Aguardem aí que vai valer muito a pena. Eu espero que vocês estejam gostando. Se estiver gostando, já deixe aqui nos comentários pra eu saber. Me diga aí se você não está apaixonado ou apaixonada pela carinha da joaninha de vocês. Eu adoro ler os comentários de vocês, deixar o meu joinha, o meu coraçãozinho. Deixa bastante joinha pra ajudar na divulgação dos vídeos. Se não é inscrito ou inscrita, já dá um confere aqui. Antes de ir embora, se inscreve e ativando o sininho em todas as notificações. Toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui no canal, você será notificado ou notificada. E já pode vir aqui conferir o que eu trouxe pra gente. E eu sempre lembro, pessoal, que é importante ativar o sininho em todas as notificações. Assim, você não precisa se preocupar, pois assim que eu coloco uma nova aula, no caso aqui, a terceira e última parte da joaninha, você vai receber um recadinho aí no seu celular e já pode correr pra finalizar, ok? Um beijo no coraçãozinho de cada um de vocês e até a próxima aula.